Olá, eu sou o professor José de Assis, dando continuidade ao curso avançado de JavaScript com uso da plataforma Node. Neste módulo do curso, estamos trabalhando com estruturas de dados. Na aula anterior, usamos objetos, e nesta aula eu vou usar Array. Array, também conhecido como vetor, é uma forma especial de trabalhar com variáveis. Caso tenha dúvidas no conceito de vetor e matriz, eu recomendo assistir aqui no canal, dentro desta playlist, curso de JavaScript para iniciantes mini projetos, estas duas aulas finais. Essas duas aulas explicam de forma muito simples o que é um vetor e também o que é matriz, E tem um exemplo prático aqui, bem legal, de uso de Array, onde cada vez que você atualiza o navegador de internet, ele faz o sorteio de uma carta. Aqui o código, vou deixar dois cartões aqui, e também vou acrescentar estas duas aulas na playlist. Vou iniciar aqui na pastinha dados, criando um novo arquivo, de nome Array.js. Tem muitos detalhes importantes que eu preciso falar sobre estrutura de dados e manipulação dentro de um Array. Para não ficar muito extensa esta aula, eu vou dividir em três partes. Nesta primeira parte, eu vou ensinar como adicionar, pesquisar, alterar e excluir dados de um Array. Vamos lá! Vou iniciar a aula criando um vetor de alunos. Let alunos, por exemplo, ensino médio 1, é igual, abre colchetes, o nome dos alunos, fecha colchetes. Aqui na linha de baixo, console.log, type of alunos ensino médio 1. Aqui no console, eu vou executar este arquivo, Array.javascript. E precisa ficar muito claro que na linguagem JavaScript, um vetor, na verdade, é um objeto. Ou seja, vetores na linguagem JavaScript são heterogêneos. E podem armazenar diversos tipos de dados. Outra questão importante é a gente saber o tamanho do vetor. Para saber o tamanho do vetor, a gente usa length. Console.log, nome do vetor, alunos ensino médio 1, ponto length. Novamente aqui no console, executar. Este vetor tem tamanho 6. E como o vetor é uma lista de objetos, cada item desta lista recebe um índice. E este índice sempre começa em zero. Para exibir os dados do vetor, basta, dentro de console, console.log, a gente pedir para ele exibir o nome do vetor. Alunos, ensino médio 1. Mais uma vez aqui no terminal. Uma forma melhor de você exibir o conteúdo do vetor é usando uma tabela. Ao invés de console.log, eu vou usar console.table. E aqui dentro, o nome do vetor. Vou limpar aqui a tela do console. Mais uma vez, executar o arquivo. E olha que bacana. Ele está me exibindo o conteúdo do vetor junto com os seus respectivos índices. E para exibir um dado específico do vetor, a gente usa o índice. Por exemplo, eu quero exibir o pedro. Para isso, aqui em cima, console.log, alunos, ensino médio 1. E dentro de colchetes, o índice que eu quero exibir. No caso aqui, índice 2. Mais uma vez, executar o arquivo aqui no terminal. Ele mostra aqui o aluno Pedro. Ok. Por uma questão didática, vou gerar aqui um comentário. Exibindo dados de um array. E agora, eu vou mostrar como adicionar dados no vetor. Adicionando dados no array. Bom, o jeito mais seguro de adicionar um dado ao vetor, é adicionar este dado no final da lista. E para adicionar um dado no final da lista, a gente usa o push. Vamos lá. Alunos, ensino médio 1.push. Por exemplo, o aluno Jorge. Console.table, alunos, ensino médio 1. Vamos ao terminal, mais uma vez executar. Percebam que foi adicionado ao final da lista o aluno Jorge, sem modificar o índice dos demais alunos. Agora, se você quiser adicionar um novo dado ao início da lista, você usa unshift. Por exemplo, alunos, ensino médio 1.unshift. Por exemplo, a aluna Luisa. Console.table, alunos, ensino médio 1. Vamos executar novamente aqui no terminal. A aluna Luisa foi adicionada ao vetor, porém percebam que os índices foram modificados. E se você quiser adicionar dados em um local específico da lista, você usa splice. Vou demonstrar. Alunos, ensino médio 1.splice. 4, pois eu quero adicionar a partir do índice 4, ou seja, depois do aluno Pedro. 0, este 0 tem um significado. O splice pode ser usado tanto para adicionar quanto para excluir um aluno específico da lista. E se eu determino este valor como 0, significa que eu quero adicionar. Então, aqui depois de 0, o nome do aluno que eu quero adicionar. Por exemplo, Mateus. Na linha de baixo, console.table, alunos, ensino médio 1. Mais uma vez, vamos executar. E olha que bacana. O aluno Mateus foi adicionado na posição 4, logo após o aluno Pedro. É possível também adicionar mais valores usando este mesmo raciocínio. Por exemplo, se além do Mateus eu quiser adicionar a Júlia. Vamos executar novamente. E a partir do índice 4, foi adicionado aqui os alunos Mateus e Júlia. E também é possível adicionar na lista um novo dado, determinando o seu índice. Mesmo que este índice esteja lá na frente. Por exemplo, aqui o meu vetor termina no índice 9. E eu vou adicionar um aluno no índice 12. Alunos, ensino médio 1. Número do índice 12. Igual. Leandro. Console.log.alunos.ensinomédio 1. E console.table.alunos.ensinomédio 1. Vou demonstrar das duas formas. Aqui no console, node.array.js. O comando console.log mostrou aqui que tem dois itens indefinidos. E o comando console.table pula do 9 para o 12. Bom, para modificar um dado da lista, a gente precisa fornecer o índice. Deixa eu só gerar aqui um comentário, modificando dados do array. Por exemplo, aqui eu quero alterar o aluno Vitor. O nome dele é com C. Alunos, ensino médio 1. Índice 1. O Vitor tem o índice 1. é igual Vitor console.table alunos.ensinomédio 1. Mais uma vez, vou executar o array. E aqui a gente tem o aluno Vitor índice 1. Onde foi feita a alteração. E para finalizar esta aula, eu vou mostrar como excluir dados de um array. Tem vários métodos também que a gente pode estar usando para excluir os dados de um vetor. Por exemplo, se eu quiser excluir o último item da lista. A gente usa o método pop. Vamos lá. alunos.ensinomédio1.pop Neste caso, abre e fecha parênteses. Console.table alunos.ensinomédio1. Vamos executar. E o último item da lista foi excluído. E se você quiser excluir o primeiro item de uma lista, você usa o método shift. Para ganhar tempo, vou copiar estas duas linhas. alunos.ensinomédio1.shift Abre e fecha parênteses. Vamos executar. O primeiro item da lista foi excluído. Muita atenção. Neste caso, o índice desta lista foi modificado. Bom, e se eu quiser excluir um ou mais alunos a partir de um ponto específico, eu uso o método splice. Por exemplo, se eu quiser excluir a aluna Maria. Alunos.ensinomédio1.spice E dentro de parênteses, a gente fornece o índice do aluno que eu quero excluir. No caso, a aluna Maria. Índice 5,1. Este 1 significa que eu vou excluir um item desta lista correspondente ao índice 5. Muita atenção. O splice pode ser usado tanto para adicionar, quanto para remover alunos a partir de um determinado ponto desta lista. Fica mais fácil o entendimento demonstrando isso de forma prática. Só copiar aqui. Node.array.js Percebam aqui que ele excluiu a aluna Maria. E se você quiser excluir mais de um aluno a partir do índice, por exemplo, aqui se eu quisesse excluir as alunas Maria e Viviane, basta aqui modificar este número 1 para 2. Ou seja, a partir do índice 5, exclua dois itens da lista. Vamos executar. Perfeito. E também é possível remover um índice específico da lista sem reindexar. Por exemplo, vou remover o aluno Mateus. Vamos executar. Vamos executar. Comando delete. Alunos ensino médio 1. Alunos ensino médio 1. Alunos ensino médio 1. A partir do índice 0. Console.log.alunos ensino médio 1. Console.table.alunos ensino médio 1. Vou demonstrar das duas formas, vamos executar Percebam aqui que ele deixa como indefinido os índices que foram excluídos E aqui na tabela ele mostra apenas os índices que permaneceram Estas são as particularidades da linguagem JavaScript com relação a manipulação de dados em um vetor Por enquanto é só, na próxima aula eu vou dar continuidade a esse importante assunto Ensinando como percorrer os dados de um vetor e também como fazer um mapeamento Inscreva-se no canal e ative o sininho Além de não perder as novidades, esta é uma forma de você apoiar este tipo de conteúdo